E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem graças a Deus. Eu sou Márcia Cunha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho 161. E desde já eu já te agradeço, pois nós já chegamos aos nossos primeiros 500 inscritos. É um prazer muito grande ter vocês por aqui. E hoje nós estaremos compartilhando como fazer mandioca na airfryer. A nossa amiga, companheira de todos os dias. É muito simples, é muito prático e fica muito saboroso. E eu espero muito que vocês gostem. E me deixe aqui abaixo nos comentários. Na sua região é macaxeira ou aipim? Bora para a nossa receitinha de hoje? Gente, nós já descascamos, já lavamos a nossa mandioca. Agora nós vamos picar ela em pedaços menores para colocarmos para cozinhar. Vamos tirar essa coisinha do meio. Vamos tirar essa coisinha do meio. Então, vamos tirar essa coisinha do meio. Vamos lá. Já aplicamos a nossa mandioca, vamos colocar água. E levar para cozinhar. Já colocamos a nossa mandioca para cozinhar. Mas nós só vamos acrescentar o sal a hora que ela começar a ferver, tá bom? Eu acho que colocar o sal depois que a água começa a ferver, acelera mais o processo de cozimento. Nossa mandioca começou a ferver, vamos acrescentar o sal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa mandioca já cozinhou. Ela tá bem enxutinha. Agora vamos escorrer. Aí, gente, enquanto a nossa mandioca dá uma escorrida, nós vamos colocar a nossa airfryer para dar uma aquecida. Vamos ligar ela a 200 graus. 3 minutos. Gente, a nossa mandioca já esfriou. Vamos estar colocando um pouco de óleo. Vamos dar uma sacudida para misturar bem o óleo. Colocar mais um pouco. Nós vamos levar agora para a fritadeira. A nossa fritadeira já está pré-aquecida. Vamos levar durante 15 minutos. E vamos fritar ela ainda quente, tá, gente? Eu acho que o resultado dela ainda quente fica melhor. Agora vamos levá-la para fritar. O acervar já desligou. Olha só. Gente, eu coloquei 15 minutos. Depois eu acrescentei mais 3 minutos. Então, foram 18 minutos. Nessa mandioca. Olha que lindeza. Fritinha. Olha só, gente. Não fica seca. Olha só. Super saborosa. Ela está super enxuta. Façam aí. Não tem dúvida que a família de vocês vão amar. E aí, gente, para acompanhar, eu esquentei um torresmo. Porque torresmo com mandioca é uma combinação perfeita, né? Aqui nós gostamos muito. Todo mineiro que se preze gosta de um torresmo com mandioca. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Como fazer mandioca na airfryer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí e depois me contem. Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar. É muito rápido. É muito simples. Prático. E saboroso. Muitas beijocas. Um grande abraço. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.